Está começando o programa do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral é o mais preparado para governar o Rio de Janeiro. Porque tem um compromisso com a eficiência. Compromisso em fazer as coisas bem feitas, atender as pessoas direito e tratar o dinheiro público com honestidade e respeito. Tem vagabundos que não foram trabalhar. Porque só pode ter vagabundo o médico que não vai trabalhar para não atender a população. E vou fazer um governo de muito trabalho e de integração. O governador Sérgio Cabral ficou em silêncio esperando. E aí aconteceu o seguinte, não, não, não trabalhou. Como governador, vou dobrar o número de farmácias populares e aumentar a variedade de medicamentos a um real. Imagine quanta economia os nossos idosos poderão fazer. Está começando o programa do Sérgio Cabral. São compromissos de Sérgio Cabral. Ampliar a rede de farmácias populares para 40 unidades. Aumentar a quantidade de medicamentos que podem ser comprados a um real. Reformar e equipar o Hospital Anchieta no Caju e torná-lo referência no atendimento à terceira idade. Está começando o programa do Sérgio Cabral. Oi, dona Norma, tudo bem? Já almoçou? Ô, Serginho, já? Já comeu bem? A comida é boa? É ótima. Sem esse aqui eu não posso passar, senão eu não posso comer, né? Nós vamos dar continuidade desse programa, que esse programa é maravilhoso. Nós vamos dar continuidade desse programa, que esse programa é maravilhoso. Nós vamos dar continuidade desse programa, que esse programa é maravilhoso. Por isso que a gente está contigo. Obrigado. A nossa ideia é aumentar para 40 farmácias populares. Nós vamos fazer mais 21 farmácias populares. Na capital, na região metropolitana e no interior do estado. Está começando o programa do Sérgio Cabral. Vou ampliar e melhorar programas sociais importantíssimos, como a farmácia popular, o cheque cidadão e o restaurante popular, que levam dignidade a tantas famílias. Meu compromisso é continuar o que é bom. Está começando o programa do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, governador, vai abrir postos de saúde 24 horas em todo o estado. Com Sérgio Cabral, a saúde vai funcionar. Sérgio Cabral, a saúde vai funcionar.